Muitas vezes quando procuramos um monitor com recursos voltados para o público gamer em uma faixa de preço mais acessível, nos deparamos com muitas opções e informações confusas. Então se você está em busca de um monitor gamer acessível, mas que ainda ofereça uma boa experiência imersiva, o LG Ultra Gear modelo 24ML600M pode ser uma boa opção para você. Quer saber por que? Então continue nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith, porque eu vou te falar tudo o que é essencial e importante sobre esse monitor, inclusive os pontos positivos e negativos de forma 100% imparcial como sempre. Eu antes de iniciar, costumo pedir que você marque sua presença com aquele like inteligente, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Para começar, mesmo estando em uma faixa de preço mais acessível, o LG 24ML600M oferece recursos muito interessantes. Ele possui um painel IPS com resolução Full HD, uma taxa de atualização de 75 Hz e um tempo de resposta de apenas 1 milissegundo. Isso significa que você terá uma imagem nítida e suave, que será muito proveitosa na hora de você jogar seus games favoritos. Claro, se ele fosse um monitor 4K, seria excelente, mas na faixa de preço que ele é, como um monitor barato de entrada, a resolução Full HD já ajuda bastante, inclusive para tarefas do dia a dia ou tarefas mais simples, não só para games. Além dessas vantagens, o modelo também conta com tecnologias muito boas, como o Motion Blur Reduction, que reduz os rastros nas imagens mais agitadas, o que ajuda bastante, e o Dynamic Action Cine, que melhora o tempo de resposta em jogos de tiro, por exemplo, e entre outras modalidades. Outro destaque é o design com bordas finas do painel, o que melhora a sensação de imersão ao assistir conteúdos diversos no monitor filmes, vídeos, shows, etc. Além disso, esse monitor, o LG UltraGear, possui uma tela plana LED de 23.8 polegadas, o que todo mundo já fala que é 24 polegadas, enfim, que a diferença é tão mínima que não tem muita, muita diferença, né? O monitor também possui um painel anti-reflexo, o que também é bastante válido, evita aí outras perturbações na hora de você assistir os seus programas ou de jogar, minimiza bastante as distrações aí, né? E melhora, e dá também uma boa impressão visual. Em relação às opções de conexão, ele é bivolt, oferece uma entrada VGA, duas entradas HDMI, e um conector para saída de áudio de 3,5mm, que permite que você conecte aí um fone de ouvido, por exemplo, ou outros dispositivos. Embora ele tenha bastante pontos positivos, vale ressaltar que ele não é perfeito. Por exemplo, ele não possui regulagem de altura, nem função rotacional, além disso, ele não possui alto-falantes, como disse no quadro anterior, sendo necessário que você conecte caixas de som ou mesmo fone de ouvido, se você quiser desfrutar de áudio, de melhor, ou do áudio mesmo, né? Do monitor. E além de, claro, ele não é 120 Hz, então, se você quer verificar um Xbox ou um game mais avançado e jogar em 120 Hz, não vai dar certo. O máximo que você consiga extrair aqui é 60 Hz, o que te dá uma infinidade de opções aí de games. Enfim, no geral, é uma boa opção, custo-benefício, para gamers que buscam monitor com bom desempenho e qualidade de imagem, já que as imagens deles são muito nitros, as cores muito vivas e não muito pixeladas. Se você procura, então, uma tela imersiva para jogar, não quer gastar muito, vale a pena considerar esse monitor da LG sim, né? Eu vou deixar aqui o link de referência com o menor preço dele na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Espero que tenha ajudado você esse review. Vejo vocês no próximo vídeo.